E vencer a luta contra a balança exige muita determinação e para alguns fazer isso sozinho é quase impossível. Aqui em Passo Fundo, o Ambulatório Qualidade de Vida oferece atendimento e acompanhamento para quem precisa emagrecer ou mudar a alimentação. Esse serviço é oferecido pelo SUS, na UBS do bairro Nonoai. Hoje, subir na balança é motivo de orgulho para Demir. O peso ainda não é o ideal, mas há pouco tempo ele estava com quase 200 quilos e qualquer atividade básica do dia era como uma maratona. Muito cansaço, dormia mal, não podia nem caminhar, não tinha jeito de... doía todas as pernas, costas, tudo, não tinha. É ruim, não é fácil. E agora já estou me sentindo bem. Em seis meses, a Demir perdeu mais de 30 quilos. A pressão, que era 20 por 13, agora está 13 por 8. E a mágica para conseguir esse resultado em tão pouco tempo, força de vontade e reeducação alimentar. Como é que era a sua alimentação antes e como é que era? Antes era só X, Coca. Coca tomava 3 litros de Coca por dia. Então era mais fácil fazer X ou comer pão com mortandela. Então, sim, agora não, agora já estou mais salada, fruta. Mas como resistir a tanta tentação? Deixar de lado hábitos que causam tanto prazer não é nada fácil. E a combinação sal, açúcar e gordura vicia qualquer um. Por isso, a Demir precisou de ajuda. Ele faz parte dos mais de 102 milhões de brasileiros que estão acima do peso, de acordo com o Ministério da Saúde. Em Passo Fundo, para atender quem está com 1 quilos a mais na balança, foi criado o Ambulatório Qualidade de Vida. Os atendimentos aqui são feitos pelo SUS. Nós recebemos os pacientes de todo o município encaminhados ou que venham até nós. Procurando o quê? Procurando qualidade de vida. Ou seja, pacientes que estão doentes, pacientes obesos, pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão, com problemas de colesterol descontrolado, de estetose hepática, que é a gordura no fígado, entre outros problemas. Aqui, a luta contra a balança ganha reforço com a ajuda de uma médica, nutricionista, psicóloga e dos colegas do grupo com o mesmo objetivo. Chegar ao meu peso ideal, que estou bem acima. Cerca de 8 pessoas são atendidas todos os dias no Ambulatório Qualidade de Vida. A maioria dos pacientes enfrenta problemas do coração, pressão alta e diabetes, doenças que mais matam no Brasil. Antônio veio parar aqui por acaso, para dar um incentivo à esposa. E eu, para acompanhar ela, vim procurar também. Aí, quando eu fiz os exames, apareceu problemas da saúde que eu nem imaginava que tinha. Tipo, ácido úrico, gordura no fígado. Em dois meses de acompanhamento no Ambulatório, Antônio conseguiu se livrar de 8 quilos. E não foi só o número da balança que melhorou. Melhor na estética, melhor na saúde. Estou conseguindo caminhar a respiração, melhorou. Está tudo melhor. Nós não fizemos dieta, nós fizemos um plano alimentar, buscando a reeducação alimentar do paciente, para que ele possa atingir o objetivo e depois manter isso para o resto da vida. No atendimento psicológico, os pacientes recebem ajuda para controlar a ansiedade e a compulsão alimentar. A ansiedade é uma coisa comum em todas as pessoas, né? Mas a compulsão é quando aquilo passa do limite, quando a pessoa não consegue se sentir saciada, ou quando ela acaba descontando todas as justições e problemas na comida. Alguns dos pacientes também são encaminhados para a cirurgia bariátrica. Aqui no estado, ela é feita pelo SUS em Porto Alegre e Santo Ângelo. Se ele tiver esse índice de massa acima de 35 e uma doença, ele vai ser encaminhado para a cirurgia bariátrica, se ele quiser. E se ele tiver um índice de massa acima de 40, independente de ele ter ou não alguma doença associada, ele pode ser encaminhado também. Você vai fazer a cirurgia? Vou fazer. Estou tentando, né? Mas vou fazer, acho que vai dar certo. É uma vida normal, né? O Ambulatório Qualidade de Vida também atende crianças. O telefone de contato é o 3311-1963.